Se sim, eu acho que hoje tu vai mudar pra sempre como que tu escreve É sério mano, é estranho mas é sério Na verdade tu vai mudar também o jeito que tu vê a internet inteira Porque eu vou te mostrar alguns sites que são absurdamente estranhos Inclusive um deles que é sobre oi né Cara que fala que tu não deve de jeito nenhum mandar oi no Whats E o motivo na verdade é muito plausível e eu sei que tu vai querer Mano, confia em mim Me fala aí, tu já escreveu um monte de coisa aleatória assim na barra de pesquisa e botou um ponto com no final? Porque tem um site que eu não sei como que acharam mas é basicamente pressionar o número 1 Deixar infinitamente e depois botar um ponto com Sim, esse site aqui, o link dele mano, são 60 números 1 E depois tu bota o ponto com, é real mano, olha só Depois que tu entra, o que tu vê é isso aqui mano No fundo tem tipo um wallpaper de estrelas eu acho né, talvez Mas tem uma imagem rosa que é, mano, que que é isso cara? Aqui tem essas mulheres aqui e o rosto do Arnold Schwarzenegger nelas né Inclusive quem aí sabe escrever Arnold Schwarzenegger sem procurar no Google Eu não sei nem falar mano, imagina escrever Quero ver quem vai acertar aí hein O rosto dele por algum motivo tá no King Kong com o microfone E numa mulher aqui super musculosa Cara, e tem um selo ali também que tem o rosto dele, meu Deus não faz sentido E sim, nesse vídeo aqui a gente vai ver mais dessas coisas Mas sejam bem-vindos ao momento patrocinador que é a belíssima Blaze Quer dizer, pensando agora, será que é a Blaze ou o Blaze? Será que a Blaze é uma mulher e tá solteira? Se tu tem menos de 18 anos, parabéns Tu pode pular esse anúncio aqui porque a Blaze é só pra maiores de idade E lá dentro tem vários modos de jogos pra te jogar Como por exemplo Crash Minus E hoje eu vou jogar esse aqui chamado Double Pra depositar, mano, é realmente muito fácil Tá vendo esse botão vermelho aqui super chamativo? Clica nele que vai aparecer esse monte de opções aqui Obviamente que tem o melhor né pessoal Que é o Pix que chega na hora e também é muito recomendado Mas também tem a telotérica pra quem quer pagar no boleto No Double aqui basicamente tu tem 3 cores pra escolher Uma delas é cor branca e ela multiplica por 14 o que tu botar Só que ela é realmente bem mais rara de aparecer E tem a cor preta e a vermelha também que multiplica por 2 Obviamente só vai cair uma dessas cores aí E tu tem que escolher em qual tu vai jogar O meu objetivo aqui era chegar em 2 mil reais e eu tava com 1.600 E eu botei 500 reais da cor preta, gente Mas como eu não sou bobo também, pelo amor de Deus né 100 conto aqui no branco só pra ver o que acontece Imagina se multiplica por 14 E a roleta virou, gente, olha só o que aconteceu Exatamente, mano, caiu no branco mesmo Eu botei 100 reais e ganhei 1.400, cara, que isso Olha só com quanto eu fiquei e realmente eu bati a meta muito bem Tem que sair enquanto tá ganhando, né gente? Então tchau Mas olha que beleza, mano Se tu usar meu link tanto pelo computador ou pelo celular Tu vai multiplicar o teu primeiro depósito em até 1.000 reais Sim, multiplicar o teu depósito, mano, é muito legal Mais informações, pessoal, na descrição e bora pro vídeo Tamo junto, Blaze Esse segundo site aqui, gente, é muito genial E se chama Estranho ou Confuso Basicamente é só isso aqui escrito e com um botão pra gente apertar Acontece que diz o seguinte, olha só Me venda algo estranho ou confuso Ou seja, quando a gente apertar nesse botão A gente vai ser direcionado pra um site Que vai supostamente vender algo estranho pra gente O que será, mano? Eu tô com medo de clicar, mas vambora Tá bom, abriu alguma coisa aqui E é no Ebay Nossa, não uso Ebay Água desidratada Como assim? Não faz sentido, né? Água desidratada Apenas adicione água Basicamente o cara vai mandar pra gente um pote sem nada dentro E a gente vai botar água, sabe? 234 pessoas compraram isso aqui Nossa, mano, eu acho que vou começar a vender água desidratada no Brasil também Olha só o que tem escrito na tampa Sério, o que que tu esperava? Realmente, né? Quem comprar isso aí e esperar alguma coisa dentro vai se enganar muito Eu achei muito engraçado, gente, que é que é trás disso aqui, olha só Pera aí, água desidratada? Isso não faz sentido O que que tu tá fazendo com a tua vida, honestamente? E esse comentário aí veio da mãe do cara toda vez que ela vê ele Engraçado, né, mano? Pessoas compraram isso aí e custa mais de 70 reais Mas tá bom, deixa eu voltar aqui pro site e clicar de novo Peidações Gatos de colorir What the fuck? É um livro de colorir, só que de gatos que peidam Ainda bem que já vendeu, hein, mano? Senão eu comprava Tá bom, vamos clicar aqui novamente E... Pera aí, na verdade, mano Isso aqui é muito genial Pelo que eu entendi Olha a loucura É um óculos que tu deita e tu usa ele assim E tu consegue enxergar o que tá na tua frente, sabe? Por exemplo, tu consegue ler um livro deitado Porque eu acho que ele faz meio que um efeito assim de espelhamento E, mano, será que isso funciona? Me dá uma vontade enorme de comprar, mano Mas daí eu vejo o preço e eu não Tchau Eu fiz um short recentemente sobre um site Que literalmente mostrava tudo que tá acontecendo assim na Terra em tempo real É esse site aqui E, por exemplo, olha só Nascimento e pessoas que faleceram hoje, sabe? Eu adoro esse tipo de site que mostra coisas assim Números em tempo real Acho que é muito interessante Mas... Caralho, chegou a notificação bem na hora, mano Só que agora eu encontrei um site que é só sobre a internet Que é esse aqui Mostra um monte de número aqui Por exemplo, esse aqui é o número de pessoas que usam a internet Sei lá, mano Que tem acesso à internet, talvez Mais de 5 bilhões E tem alguns números que são muito gigantes Por exemplo, o número de e-mails enviados hoje Ou o número de buscas no Google É realmente muita coisa E olha só aqui É o número de blogs escritos Como assim, mano? Tem pessoas que ainda escrevem em blog E, caraca, mais pra baixo Aqui tem o número de sites que foram hackeados hoje E também o quanto de emissão de CO2 Que foi largado, assim, por conta da internet E muitas pessoas ficaram me perguntando Como é que funciona esse tipo de site, sabe? Como é que eles sabem em tempo real, assim Realmente quantas pessoas estão nascendo agora? As pessoas têm chip no corpo? E, claro, gente Não é bem assim em tempo real, sabe? Mas eu imagino que seja uma estimativa anual Que eles pegam e dividem por dias Por exemplo, eu vou falar aqui um absurdo Mas só pra vocês terem noção Se eles sabem que 300 pessoas nascem por ano Eles vão dividir esse número aí de 300 Pelo número de dias E daí eles vão botar ali no site Diariamente o número certinho, sabe? Pra bater a conta Pelo menos eu acho que é isso Não é como se eles realmente soubessem Quantas pessoas estão nascendo A não ser que eles saibam, né? Esse site aqui agora se chama Thatsthefinger.com Basicamente, esse é o dedo E quanto tá na parte de baixo da tela Basicamente não acontece nada Mas tem essa mão aqui Mas quando tu sobe o mouse Aparece o dedo do meio E sim, mano O site é só isso Eu fico pensando que literalmente Tem alguém pagando uma hospedagem Pra esse site ficar no ar Só pra ele botar o dedo no meio Pras pessoas, sabe? Genial E não tem nenhum anúncio E nada, meu Deus Algum youtuber poderia fazer Tipo, do like, né? Sobe o mouse assim E dá o like Ou quando desce Porque na verdade Aqui no YouTube O like é embaixo Endless horse Ou cavalo sem fim Nesse site aqui Tem um cavalo desenhado E dá pra ver Que as pernas são bem grandes Só que olha só o nome do site Não é cavalo infinito Então sim Quando a gente scrola pra baixo Mano, a gente pode ficar Scrolando aqui infinitamente E o cavalo é meio que infinito E só pra deixar claro de novo Mano, ainda tem alguém pagando Pra deixar esse site no ar O outro, beleza Ainda é uma piadinha assim Que tu manda pros teus amigos Sabe? Mas esse aí, mano FallenFallen.com Como se fosse tipo CaindoCaindo.com E no primeiro momento Que tu entra no site Tu já percebe o motivo Parece que tudo Tá caindo, mano Eu não sei muito bem A sensação que eu sinto com isso Porque o áudio também Dá esse efeito aqui, mano Que parece que tá tudo caindo Aparece uma cor E daí ela cai E fica tudo caindo E eu percebi Depois de um tempinho Aqui assistindo, gente Que tem tipo um efeito Que quanto mais tempo Tu fica nesse site Parece que tá caindo Cada vez mais, sabe? Como se tu estivesse indo Pra um lugar mais profundo E profundo E meu Deus Deixa eu sair disso aqui, mano Esse outro site Que parece que é da mesma pessoa Ou empresa do último Porque eles tem a mesma logo Ali na aba Mas enfim Papertowalete.com Sei lá como fala E como tu tá imaginando Cara, é só um papel higiênico aqui E quando tu escrola o mouse Ele tira o papel Mas tu também pode devolver Eu fiquei muito curioso Sobre o que acontecia no final Sabe? Quando tirava todo o papel higiênico E eu fiquei scrollando infinito Só que Não Não acontece nada Basicamente O papel cai E depois aparece outro Mas sabe o que eu achei genial, gente? De verdade Nesse site aqui É que isso aqui Não é um desenho De papel higiênico É simplesmente Olha, presta atenção Um círculo cinza grande E depois um círculo preto E quando eles diminuem Ou aumentam ali Dá a impressão que tá ficando Com menos papel Ou com mais Sei lá, mano Eu achei muito genial Esse efeito de ilusão E tu lembra daquele site Que te levava Fazer algumas compras estranhas? Agora a gente tem aqui Um site que te leva Pra um site inútil A ideia desse site aqui É que basicamente Tu vai clicar nele E ele vai te direcionar Pra um site inútil Bora ver? O primeiro que abriu Foi esse aqui Cornedog.io E eu não faço ideia Porque não dá pra mexer em nada É só um monte de coisinha voando E é isso, mano Sei lá, inútil Vou clicar de novo Agora tem um pug No meio da minha tela E aqui embaixo Tá falando que eu tô honrando O pug por E ter alguns números de segundos Aparentemente, mano Se liga, desvendei aqui A cada segundo Que a gente fica nesse site A gente meio que ganha Uma nova classe assim Em relação ao pug, sabe? É como se fosse um jogo de clicker Mas só não tem que clicar E sim, só fica aberto Na moral Site inútil, hein, mano Eu vou clicar só mais uma vez Pra ver se vem outro inútil ou não Tá bom, aparentemente É um campo minado Só que a gente só tem Uma opção assim Pra clicar Ah, entendi, mano Olha só, esse número aqui da esquerda Diz quantas bombas tem Ou seja, tem uma bomba E a gente só pode clicar nela E é isso Morri Não diga oi.com.br Eu deixei pro último Porque eu não sou bobo E eu queria muito Mostrar isso pra vocês Porque talvez tu seja Aquela pessoa Que manda um oi no site, sabe? Tu é aquele tipo de pessoa, mano Que manda só um oi e sai? Se sim, tu tem que mudar Porque é o seguinte Todo mundo odeia A pessoa que manda oi Isso é um fato, sabe? Se alguém me manda só um oi E eu penso Meu Deus, mano Por que essa pessoa me mandou só um oi? Ela tá brava comigo? O que que ela quer? Aconteceu alguma coisa grave? Imagina então Se manda um oi E precisamos conversar, né? Acontece que esse site aqui Não diga oi.com.br Mostra a maneira Assim chata De alguém conversar no Whats E a maneira legal Por exemplo Olha essa primeira conversa Que eles mostram Tu manda um oi E a pessoa manda um oi Depois tu faz a pergunta Só nesse tempo Tu já perdeu um monte de tempo Mano esperando a pessoa Responder o oi Pra depois perguntar alguma coisa Quando Olha só A maneira legal Oi, tu sabe Cadê a chave do armário? E daí a pessoa Já responde na hora, mano Porque às vezes Ela nem quer responder o teu oi Porque ela não quer falar contigo Tá ligado? Assim ela sabe Que tu só quer uma informação E pronto Acabou No final do site Mano diz o seguinte Então não seja chato E não diga apenas oi E fala aí Tu é realmente a pessoa Que manda oi Ou tu é mais direto, mano? Porque eu não sou a pessoa Do oi efetivamente, tá? Esse vídeo aqui Foi meio diferente Mostrando alguns sites aleatórios Eu espero que vocês tenham gostado Eu queria muito trazer Mais conteúdo como esse Então na moral Comenta aí Dá like Pro vídeo ser mais compartilhado Mano, etc E é isso Até a próxima aí Tchau Tchau